Boa noite, gente. Aqui está iniciando nossa live, né? Geovânio Ramos em Ritmo de São João, para a gente relembrar o São João de nosso Pernambuco, que este ano, devido à pandemia, não teve. Mas aqui a gente está levando a alegria para a sua casa. Arraste o sofá da sala aí para curtir muito forró, muito forró, muito vandeirão, muito baião, né? E arrasta a pé. Vamos se bater no clima do São João, né? Obrigado a todo mundo que está ligado aí àquela luz especial. Nosso amigo Alberto Silva, que já está aqui online, né, esperando. Ontem foi a live dele, a gente estava aqui juntinho. Meu amigo Alberto Silva, nosso amigo Léo Souza também, né? E todos os patrocinadores aí, que logo mais a gente vai falar a cada um de vocês. Obrigado a todo mundo. Vamos se bater no clima do São João. Vamos se bater no clima do São João, né? Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dar um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me beijo, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Não diga isso nem de brincadeira, que a saudade é feche o uíro e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dar um arrepio, tudo é tão vazio sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira que a saudade é trecho e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Se bora é São João, pai! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento, raiva passageira Uma dia que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei e estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Alô, menininho, tá ligadinho aí, né? Márcio Martins Estudamos junto Trabalhamos junto Na Praia dos Carneiros Tamo junto, menininho Nosso amigo Luciano Silva KKK Turismo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa que você chegar A porta vai dar uma festa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Simbora Simbora Alberto Silva Nosso amigo Léo Souza, né? LP Modas Tamo junto Léo PM Produções Esse é o melhor canal do Youtube, viu? Vamos simbora Se inscreve, dá like Pra que venha outra live por aí Aqui é em ritmo de São João, viu pai? Acende a fogueira aí De cavão dedicado, viu? Que fogueira no meio da rua não pode Assumir a carne Pega a cerveja gelada E vamos simbora Eu vou te levar Onde canta o saliar Onde a lua nos desfia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou cabobro do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe, nada juntos E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou cabocro do sertão Sou cabocro do sertão Sou cabocro do sertão Sou cabocro do sertão A natureza é minha casa A natureza é minha casa E a vida é viver Tudo pra eu e você Quando eu fui morar na fazenda Meu pai queria que eu fosse Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Simba, Luciano Silva Minha amiga Alana Meu amigo Leque Rose, Bacurinha Uma banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E fui aquele terê-terê-terê-terê O velho não que nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Por velho não que nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Isso é bom demais, Junho E logo mais Junho o BM vai estar participando Obrigado a todos que estão conectados aí E bora, Léo, BM Produções Quando o claro do sol vai despontando Vou detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Lá no puleiro do quintal canta o carro Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de cada Eu sou o vaqueio e viva pra jornada O que vejo de belo no sertão É o caldo comendo na colinha O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração Meu voo é a suerte de São João Sou Totonho, Sou Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Arrasta o sofá da sala Ei, é São João, viu? No prazo de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado O vestido e um amassado de barco e um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio a meio rolando O cheiro de amor e de perfume bem lua Numa esteia O meu sapato pisando sabatela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfó de caçador Que tentação Minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa esteia O meu sapato pisando sabatela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfó de caçador Que tentação Minha morena me beijando, vem da beira A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Ei, em viva São João! Todo mundo em casa, viu? Se for beber, não diria Beba com moderação Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrega a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vendo a volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois tem que você me tem no coração Vejo em tuas asas ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Pois tem que você me tem no coração Vejo em seu fogo asas ao tocar meu corpo Amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim É tanto amor que esqueça até de mim Simbora no clima Todo amor que eu te dei Você não me deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Ei papai Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Eu sei que aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Tantas loucuras Eu sei que aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Alô, Claudio Pajéu Tá curtindo aí Simbora, gel do gás E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Tenho esperança Me esquecer Me esquecer Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Minha vida e o meu mundo é você Mas prometa Mas prometa nunca vai me esquecer Um abraço Um abraço Tantas loucuras E aí Galia Neta Tamo junto aí também Viu Vamos embora meu cumpadre Léo E mais uma vez Obrigado A todos que estão conectados aí Viu Eita Essa é pra avançar Viu Pra se apaixonar Mais uma vez Delvano Ramos Música Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Algum lugar Boa Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Boa Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É mais fácil viver Mas Tão a estação Onde eu tenho que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites a sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor 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 É batatinha da vanda Vamos embora no clima do brega do forró É São João Gente, a gente está tão acostumado com a terça do brega Que a gente fala brega, né? Mas eu sei que é forró A gente estamos todos juntos aí Para frente É da quatro para frente Vamos embora meu compadre Vamos embora no clima Um alô também a todos os amigos da Farra Daqui a pouco eu falo o nome de cada um Que faz parte do grupo Amigos da Farra E obrigado mais uma vez por estar ligado aí E vamos chopear Ela era miudinha Botei seu nome tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Aceitei logo uma flechada Meu coração foi logo dono nó Mas ela era miudinha Botei seu nome tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Aceitei logo uma flechada Meu coração foi logo dono nó Ela dançando, balançando os cachos E o meu cento e vim de baixo quase viram pé de fora Ao lado dela um sujeito sem jeito E eu aqui com dor no peito Mas como é que fome Tava tocando um baião cheio de dedo Quando dei fé tava tocando um chupim Menina você vai me dando um vaso Que eu levo você pra cá E o que? A gente faz um monte de tamburetinho Isso é bom demais Ela era miudinha Botei seu nome tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Aceitei logo uma flechada Meu coração foi logo dono nó Ela era miudinha Botei seu nome tambureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Aceitei logo uma flechada Meu coração foi logo dono nó Ela dançando, balançando, balançando Ela me deu sim Porque dizem que perfume que é pequeno Cheira mais Foi ela estando no forró inteiro Apagaram o pão de dinheiro Derrubaram o gás Dá vontade que chegasse um safoneiro Que chega, chega, julho do PM E tu mais que microfone de mim A gente faz um monte de tamburetinho Nossa amiga Mara Luziela Também tá ligadinha aí, viu? Eita, essa é pra se apaixonar Esse balu ali, querido Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que pedir que estamos bem Melhor separar E dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Pra que fingir que estamos bem Melhor separar E dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Minha Crescina Meu laço me fora Meu velho Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Meu amigo tudo é lá em Campina Grande Meu cachorro Meu cachorro Saudade da fazenda Saudade da fazenda Roda de viola Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Um alô especial Dona Terezinha Mãe do nosso amigo Júnior PM Que tá ligada aí, viu Aquele abraço Dona Terezinha Nossa amiga Rita Silva também E o seu pai Touco, né Que tá ligado Ei! Esse fora de São João Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na entrada sou a solidão É minha companheira No volante Pensando nela Eu penso assim Vai caminhão Vai rogando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que amo essa melodia A minha partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando De tanto amor Vai caminhão Vai rodando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio Minha canção Nos braços da mulher É que amo essa melodia A gente partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração E simbora no clima do São João Tô te ligando E você não me atende E você não me atende E manda um mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saide Traz cachaça pra minha mesa Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, nego do grau Aquele abraço Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saide Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saide Traz cachaça pra minha mesa Ah, 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 ah Elvônio washa em ritmo de São João Simbora! Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi Com você no pensamento a exigir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irão morrer junto comigo E ao dormir, sozinha esse ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai! Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos já me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando esse amor E ao dormir, sozinha esse ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá! Agora que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos já me afagar Vivendo a paz desse amor Se bora lá, o BM Produções Se inscreva, dê like Viu? Pra curtir mais live Nesse canal Se bora! Daqui a pouco convidamos o Júnior BM Pra cantar aqui no nosso São João Arraial do Geovânio Ramos Geovânio Ramos em ritmo de São João O Arraial foi do BM Obrigado gente que está curtindo aí Nossa amiga Lia Neta lá nos lotes Dana Malu Viu que costurou aqui Um tecido que a gente levou pela costurada Dana Malu, obrigado Aquele abraço, valeu mesmo Nossa amiga Cris Que deu a maior força Essa live vai acontecer aí Amigos da Farra Amigos da Farra Nossa amiga Rita Silva Que está curtindo aí Também Dana Terezinha está lá Caruaru Minha amiga Graça também Irmã do nosso amigo Júnior BM Neto Golde Praca Ligadinho aqui também Nosso amigo Léo Léo Souza Lá em Itamandaré LP LP Modas Nosso amigo Alberto Silva E toda a galera de Aldeia Que está curtindo aí também Geovânio Ramos Nossa amiga Zil Atenção Zil Amigos É toda a galera do campo também Nossa amiga Mara Luziela Também está curtindo Aquele abraço A galera do campo A galera de Conceição também Vamos embora no clima E logo mais Júnior BM Tá se preparando aqui no estúdio Pra daqui a pouco entrar o vídeo Quase morro Quase morro um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Guarda-roupa Espancarado Vem se tinha um amassado E patinho Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um raio a meio aluno Cheiro de amor E de perfume Bebeloa Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado meu velho Afonho e caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando Pensionários de amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado meu velho Afonho e caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando Meus cenários de amor Isso é bom demais É São João Viva São João Quase morro Quase morro o belo dia Ainda me lembro Um cenário de amor Um lampião aceso Guarda-roupa Descantarado O vestidinho amassado E parte um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Rádio ar meio volando O cheiro de amor E de perfume E pelo ar Numa esteira O meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado meu velho Afonho e caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando Meus cenários de amor Numa esteira O meu sapato Pizando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado meu velho Afonho e caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando Meus cenários de amor Simbora chote já! Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era zeliga Mas tá sentindo falta da cama Todo mundo Todo mundo curtindo o ligadinho aí com o Giovanni Vamos! Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Meu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama rotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Atrás de espera Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Sebra a cor, já vai no round! Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade E que tu tá a dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto o pai não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremar pra você Meu amigo Ivo Está ligadinho aí Nossa amiga Luzia Tô à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto o pai não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude ao seu lado Me ajude ao seu lado viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Forró das antigas Nosso amigo Tonho, viu, tá ligado? Amigos da barra, viu? Nossa amiga Maíra, tá ligada? Nossa amiga Daiane Daiane, Marquinhos e Serginho Ligadinho na live aí Do Giovanni Ramos, viu? Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que é bem melhor viver sozinho Amor E se for Mas basta sim pra perdoar Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente De coração Nossa amiga Daiane curtindo aí, viu? Nossa amiga Cris Angela Anjinha Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que é bem melhor sozinho E se for E se for Mas basta sim pra perdoar O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente De coração NERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER Nossa amiga Joyce Alencar, tá ligada também viu Estava tão distante quando ela apareceu Deis olhos que passam ela estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe não me diz, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim É amor É amor É amor É amor É amor É amor Um abraço Esses olhos que passam ela estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe não me diz, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim Se ela é um morango aqui do Nordeste É amor Se para chatear Já foi no Ramos em Ritmo de São João Pra relembrar essa festa maravilhosa E assim estamos destacando algumas imagens do São João, né? Se bora, é pra curtir Minha cidade, Rio Forboso também Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu vivo feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem Eu se aperto no fundo do peito O sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem Aquele aperto no fundo do peito Sempre procurando, mas ela não vem A esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar A esse aperto aumenta meu desejo Se eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na tela dela, ai Falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai Não sei se vou me segurar Meu amigo Gerson, tá ligado aí, viu Embora já morreu Meu amigo Edil também lá em Cucaú, viu Tamo junto Nossa amiga Nancy Irmã da nossa amiga Lucie, né Tá ligado Nossa amiga Daiane Daiane, Marquinhos, Serginho e Tu Tá ligado, viu Serginho do Hospital também, tá ligado Vamos junto com Marquinhos de Marcolino Daiane e Eduardo Carneirão Se bora toca, tá ligado aí, né Marco Júnior Se bora Júnior BM Agora eu vou convidar um cara especial aqui pra mim Chamar um cara especial aqui Que eu não tenho nem o que falar dele Porque são tantas coisas Desde a infância que a gente se conhece, né Estudamos ali na escola de Siqueira Com Maria de Savuca Ô, tempo bom Depois viemos pra escola Pedro de Albuquerque Temos uma longa caminhada, né Cantei um tempo na banda com ele Uma banda especial aí, que é surpresa, né E... E ele vai aqui também cantar uns shot Uns forró aqui pra gente Vai alegrar o nosso São João, né Porque esse ano com a pandemia Não tivemos São João Mas a gente tá fazendo o possível aqui pra alegrar As pessoas que gostaram de ver a gente cantando O shot e o arrasta-pé E o forró, né Daqui da nossa região nordeste Assim a gente tá fazendo também uma pequena homenagem aqui Mostrando a cultura nordestina Através de algumas imagens, né Meu culpado e Léo Léo BM Produções Teve essa ideia A gente teve... Tivemos junto, né Essa ideia E daqui a pouco também vamos fazer uma homenagem especial A nossa cidade querida Que abraçou esses meninos Como se fosse filho da terra Mas realmente, né Já estão naturalizados Rioformosenses São vários anos que já estão por aqui Agradeço E a sua família também Que vive no agreste nordestino Agreste pernambucano Um abraço a todo mundo que tá curtindo aí E também vamos faturar, né Enquanto nosso amigo se prepara Vamos faturar Patrocinando essa live aqui Está principalmente, oficialmente Amigos da Farra Nosso amigo Craudio Pajeú Léo do... Géu do Gás Júlio e Joias, né Nosso amigo também Ioiô da Carne Nossa amiga Cachorrão da Lu Cacacá Turismo Léo BM Produções L.A. Fotografias Tá também Tá nos bastidores Tá patrocinando por fora Nosso amigo do pastel É... O rei do pastel Nosso amigo L.C.D. Bebidas Que tá curtindo É... Batatinha da Wanda Chegue mais ali na Rua da Levada Cachorrão da Lu também Fica ali próximo Chegue lá pra comer um cachorrão É grande O bicho é grande E também a batatinha da Lu Que é bem saborosa Nossa amiga Cris Deu amigo da Farra Também Tá patrocinando Júlio e Joias Se quiser comprar uma joia Pode ir lá, viu Nossa amiga Júlio e Joias Eita Puro ouro Foliado É... Nossa... Garantia Ela garante Craudio Pajeú Professor, viu Pode comprar, viu Já comprei joias Com Júlio E garanto Pensa no bicho bom Então vamos embora Daqui a pouco Nossa amiga aqui vai Se apresentar aqui Logo depois também vai ter Gesso Lima Também vai aparecer por aqui Nessa live Viu Gil Machou, viu Trazendo aqueles Aqueles arrochas Trazendo aquele forró Vai cantar aqui de tudo Amanhã Gil Machou Tamo junto aqui Leandro Alves Tá aqui ao vivo Com a gente Nosso amigo Léo Lá da De Siqueira, né Nossa amiga Luciana Ferreira Também tá aqui Nossa amiga Trabalha junto conosco Ali Meu irmão Duda Lá em Campina Grande Curtindo A minha cunhada Lá em Santo Amaro E todos aqueles Que estão curtindo aí Viu Meu amigo Serginho do hospital Marquinhos Daiane Eduardo Lá da toca Tamo junto aí Chega pra cá Meu irmão Camarada Meu compadre Junho No BM De brilho musical A gente passou Uma longa data Ali junto, né Tamo junto aqui Não podia faltar Esse cara aqui Na nossa live Viu Irmão Nosso amigo Léo BM Produções Viu E aqui meu compadre Deixo com vocês aqui Deixo com você aqui Pode tomar conta Como andar essa live aí É isso meu amigo Giovânio Eu agradeço meu amigo Giovânio Pelo apoio também E pela oportunidade De estar mais uma vez Aqui com ele, né Ele tá dizendo assim Giovânio Júnior 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 Jéssio Lima também Daqui a pouquinho É que a gente mora Tudo pertinho A gente não tem o que fazer Não pode sair de casa Vamos fazer live Então vamos fazer a live Do nosso amigo Giovânio Ramos Eu quero mandar essa agora Especial A toda galera que curte O Júnior BM Que já se inscreveu aí No canal Léo BM Viu Já passamos de Quatrocentos inscritos Pode se inscrever aí de boa Quero mandar Especial O meu amigo Alberto Silva Que eu sei que ele tá ligado Minha mãe Terezinha Toda galera de Caruaru Agraxina também Tia Lola Cleide Todo pessoal lá em Agraxina Viu Nede também E essa música aqui Eu quero oferecer Especial O meu amigo Neto Gol de Placa Que é um dos nossos Patrocinadores Aqui das lives E sua esposa A Anny Viu Esse casal Extremamente apaixonado Lá em Cucaú Que é dez É um casal dez Viu Minha amiga Anny Que passou né Foi nossa cantora Em brilho musical Uma das cantoras E agora tá Tá sem cantar Mas um dia Ela vem cantar aqui Com a gente Viu Alô Neto Especial meu amigo Neto Gol de Placa E sua esposa E sua esposa Anny Esse casal lindo Me promete Me promete tudo Outra vez A esperança louca De um talvez Me basta a ilusão Desce um brilho Eu só quero um sonho Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Peço de um poema E nada mais Eu só quero um sonho inteira me enganando, deixe saudades nada mais, porque é que os corações não são iguais, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. O que sei é que jamais vou te esquecer, eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia, no meu coração. Não deixe saudades nada mais, porque é que os corações não são iguais, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando, deixe saudades nada mais, porque é que os corações não são iguais, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. Deixe saudades nada mais, porque é que os corações não são iguais, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando, deixe saudades nada mais, porque é que os corações não são iguais, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. Oh, yeah! Simona, mais cesso! É ao vivo, é especial, é a live do Geovânio Ramos, em ritmo de São João, viu? Pra especial, minha amiga Maninha, tá aí curtindo, Cris Queiroz, toda a galera esperta aí da, os amigos da farra, né? Alô, Tonho! Vamos, Simona! Essa mulher é uma loucura em minha vida Erro juízo quando a gente faz amor Em cada toque do teu corpo é uma tortura Quando me beija me dá frio e dá calor Essa mulher me faz todas as vontades Vai ser homem de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louco por ela A minha vida é toda dela Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como um falho no arroz Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Dança, dança! Essa mulher é uma loucura em minha vida Erro juízo quando a gente faz amor Em cada toque do teu corpo é uma tortura Quando me beija me dá frio e dá calor Essa mulher me dá frio e dá calor Essa mulher me faz todas as vontades Vai ser homem de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louco por ela A minha vida é toda dela Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como um falho no arroz Todo azul Viver por você é mais que quer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Alô, meu amigo, dedo do grau Divulgador do Junto BM, Javando Romo Gol, com acesso Simbora no Romantismo! Conto amor parece no começo um lar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Vem do fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Tem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir Ao procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor chegar Te vencerá E quando mente espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Mas do inferno o paraíso Do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Essa é a live do Geovânio Ramos Em ritmo de São João Participação Júnior BM Vamos lá Ano de acesso Alô amigos da farra É o que forró gostoso É esse meu filho Pensa no cabalho esmantelado Que gosta de vaquejada De forró de cabaré Pensa no cabalho amorador Se quiser ser meu amor Venha do jeito que é Pensa no cabalho esmantelado Que gosta de vaquejada De forró de cabaré Pensa no cabalho amorador Se quiser ser meu amor Venha do jeito que é Pensa no cabalho apaixonado Que amado e davidado Que gosta de punaré Pensa que o mundo tá girando E o forró do BM É o cheiro da mulher Pensa no cabalho esmantelado Pensa no cabalho esmantelado Que gosta de vaquejada De forró de cabaré Pensa no cabalho amorador Se quiser ser meu amor Venha do jeito que é Pensa no cabalho esmantelado Que gosta de vaquejada De forró de cabaré Pensa no cabalho amorador Se quiser ser meu amor Venha do jeito que é Pensa no cabalho apaixonado Que ama a vida do peado Que gosta de punaré Pensa no cabalho esmantelado Pensa no cabalho esmantelado Esse é o Júnior BM Na gravida de Alvore do Ramo E ritmo de São João Dance, dance A todo momento lembro de você Tentar te esquecer É difícil demais Abre sua porta Eu sei que se volta O que mais se importa Amar é a paz Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor eu quero Adoro assim Não vai ser desse jeito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Adoro aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu beijo de mel Olhar imprudente O corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia O irreverente Mas ficou na gente A marca do amor É O que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor eu quero Adoro aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Adoro aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Alô Rita Silva Júnior Braga Bruna Marcele Alô Gil Família Marques O que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Meu amor eu quero Adoro aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor eu quero Adoro aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Valeu Giovanni Chega pra cá Essa é a live do meu amigo Compadre e irmão Giovanni Vamos É ao vivo Manda um abraço especial A galera que está curtindo Lá na toca Daiane Marcela Serginho também está curtindo Alô Serginho Valeu querido Tem Marquinhos Eduardo Seu Marcos Soares Dona Eurides Galera toda lá curtindo Chega Giovanni Valeu meu querido Meu amigo Júnior BM Aqui foi um prazer imenso Mas daqui a pouco Você está aqui de novo Fica por aí Vamos se parar no clima Giovanni Ramos Em ritmo de São João Tivemos aqui a presença Do nosso amigo Nego do Grau Que divulga nosso trabalho Esse é um cara Um cara rochedo Presente de motaxi Ligue para Nego do Grau Ele está ali Fazendo as correrias Vamos se parar Solta aí meu pai Júnior BM Depois eu mando um alô Para o pessoal Se vai no clima Um alô Aos amigos da farra Mais uma vez Meu coração esquece tudo Que você me fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É servimento de se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal Eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Alô meu amigo Buinho Braga Lá de lado da educação Tô ligado aí Coisa boa é namorar Viva São João Ei papai Se a veste não Amanhã pode acontecer Tudo e cruzeiro e nada Se a veste não A lacada seja o teu dia Entre as asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesuravelmente Chega lá Meu São João Observe quem vai subindo A ladeira Seja princesa Ou seja Lavadeira Saí mais alto Vai ter que suar Coisa boa é namorar Lá é o BM Produções Se inscreva Aperta o sininho E dê like Viu Vamos se bora Se a veste não Amanhã pode acontecer Tudo e cruzeiro e nada Se a veste não A lagarta A lagarta rasteja O seu dia Em que cria A asa Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa A São João de Caruaru Amanhã ela para na porta Da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa No primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesuravelmente Chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja princesa Ou seja Lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que soar Pois a boa é namorar Alô meu amigo Matheus Lá de aldeia Toda a galera de aldeia Que tá curtindo aí Meu amigo Alberto Silva Parceiro, camarada Simbora, Léo Souza, né? LP Moda Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dará atenção Então escuta o que vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha irmã não é grossa Eu não sou doutor Tampou que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero é você Só quero é você Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dará atenção Então escuta o que vou te dizer Filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha mão não é grossa Eu não sou doutor Tampou que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Simbora nossa amiga Jonsinho da Mar Sil, tá ligadinha, viu? Amigos da farra Tamo junto Distribuidora Santo Antônio Viu todo mundo ligadinho Na live aqui, viu? De Geovânio Ramos Alô, Edson Tamo junto, meu camarada Meu amigo Nardo E família, viu? Eu dei um beijo Eu dei um beijo Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Minha dona eu não sabia Mas quem diria? Tá bem, desistei, sem querer Mas deve doer como são A solução Meu coração Saí então Fiquei na vida de ilusão Agora adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Você é o céu Santa Maria Aqui na terra Seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro ovelho Matar o meu desejo Aí como eu queria Ana Maria Quanta alegria Você é o querer Beijar a sua boca Você é o querer Beijar a sua boca E sentir você Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Eu desistei, sabia Eu dei um beijo Beijo, sem querer Mas deve doer como são A solução Foi convidia o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Você é o Santa Maria Aqui na terra O seu amor Oh Maria Ana Maria Oh Maria Como eu queria Dar outro ovelho Matar o meu desejo É como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E sentir você O seu querer Beijar a sua boca E sentir você O seu querer Beijar a sua boca E sentir você Alô Matheus de Aldeia Daqui a pouco O meu jeito vai ter um piseiro aí Nosso amigo lá de sal Sal do ônibus Daqui a pouco Um piseiro pra vocês Alô Nurbana Alô galera Paredão da curtição Essa é a pedida Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa Dominar o coração Mas meu amor Não dá mais pra você Tanto faz Não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Quero me arremar Pra você Tô à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa Dominar o coração Mas meu amor Não dá mais pra você Tanto faz Não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Eu vou me arremate pra você Meu amigo Noé Vizinho aqui de perto, né? Tá ligadinho aí A sua esposa, o Juliette, também Nosso amigo Gilmar Show Amanhã Gilmar Show aqui, viu? A partir das duas da tarde No Léo BM Produções Vamos curtir Vamos curtir, tomo pegada aí Se vai no clima, nosso amigo Mare Cleide Lá de Agrestina, né? Tamo junto aí Meu amigo Na sequência Vamos simbora Não vamos faturar Vamos faturar Enquanto a gente organiza as coisas aqui Vamos faturar Lembrar daqueles que contribuíram Com essa festa, né? Festa maravilhosa Arraial Pra lembrar o São João, né? Geovânio Ramos Em ritmo de São João Toda vez eu lembro Do Arraial do Juninho do BM Fica na cabeça aqui Vamos lembrar aqui Quem ajudou a acontecer Essa festa Amigos da Farra Cráudio Pajéu, professor Cachorrão da Lu Batatinha da Vanda Júlio Joias Gel do Gás Rei do Pastel Yoiô da Carne KKK Turismo E principalmente Léo BM Produções Se não fosse ele Não estava acontecendo, né? Vamos simbora E lembrando Que amanhã A partir das duas da tarde Vai ter Gilmar Show A Pressão do Arrocha, né? A partir das duas da tarde Vai estar aqui no canal Léo BM Produções Também Fique ligadinho Se inscreva no canal Dê like Ative o sininho Pra amanhã Quando começar Já ser notificado Começou hoje uma show Vamos assistir, né? Léo BM Produções E lembrando também Agradecendo aos 400 inscritos, né? Já passou um pouquinho, né? Meu companheiro Vamos simbora Se inscrever Ajuda o canal Divulga o canal Compartilhe com os amigos Mais próximos, viu? Os artistas também Todos os artistas da região Eu creio que vai passar por aqui Aquele que faz doer Lá no coração E delizador É, quem delizou Quem teve a ideia Desculpa aí, gente Quem teve a ideia Dessa terra do brego Foi nosso amigo Léo BM Produções, viu? Rapaz, essas palavras de vida Por que manda eu dizer? Vamos simbora Eu sou matuto lá de Siqueira, rapaz Vamos simbora Um abraço também A minha família Que tá lá em Praia Grande São Paulo Curtindo Meu irmão lá em Campina Grande Isso é pra descontrair também, gente Malinga enrolou, meu Vamos simbora Solta aí, Júnior Segura meu DJ Vamos lançar forró Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Meu segredo Guardado só pra mim Que o amor mais louco Até de Santa Mar Fiz também algo pra gente rinar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Simbora Essa é pra dançar, viu? Alô, amigo Jafarra Meu amigo Tonho Tá assistindo Atenção, Tênis Trindade Comprei sururu Camarão Vim batida de caju Dão ferrumba E até maracadu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar São João de Rio Formoso Melhor da reunião Pena que a pandemia não deixou acontecer Aquele palhação no meio da rua Era a alegria de muita gente Vamos se bater arrasta a pé Arrasta o sofá da sala E vamos dançar uma quadrilha O velho Lula Aproveita a gente que o pagode É quente e é forró Pra toda essa gente se espalha Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar O resto lembra desse fôlei Não é mole Todo mundo Que se fole com o seu gesto legal E o sanfoneiro Que só não faz gesto lengo Quando sai do lengo Lengo volta pra improvisar Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalha Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar O resto lembra desse fôlei Não é mole Todo mundo aqui se fole com o seu gesto legal E o sanfoneiro que não faz o resto lengo Quando sai do lengo Falta pra improvisar É porró pra toda essa gente se espalha Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar O resto lengo desse fôlei Não é mole Todo mundo aqui se fole Com o seu gesto legal E o sanfoneiro E o sanfoneiro como Não faz o lengo Quando sai do lengo É só dá pra improvisar Eita gente Que o pagode aqui É porró pra toda essa gente se espalha Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pé sua Por já que a paia voa Vamos gente aproveitar O resto lengo desse fôlei Não é mole Todo mundo aqui se fole Com o seu gesto legal E o sanfoneiro como O sanfoneiro Quando sai do lengo Falta pra improvisar Quero ver o povo dançando Quadrinho em casa, né? Nosso amigo Mariclê Simbora, esse foi pra relembrar o São João, né? Que muito tempo a gente vem curtindo E admirando o nosso São João Maldestino Alô, caro Aru A gente fica o dia sem juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordaram ouvindo o jucalho da rei A gente fica o dia sem juntar de vez Tá de manhã no burral Tá de manhã no burral Com o mar, o leite mais puro Não tava arrendo o muro Do nosso quintal Hoje eu retomar a cebola Banho de açude Almoçar, a noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar A gente vem com o dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o jucalho da rei A gente vem com o dia se juntar de vez Lá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher, tomar cebola, banho de açude, almoçar A noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar A gente vem com o dia se juntar de vez Um alô especial, meu irmãozinho, lá em Fortaleza, viu? Que tá curtindo um ligadinho aí com o Giovanni Ramos Nosso amigo Ivan A gente vem com o dia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o jucalho da rei A gente vem com o dia se juntar de vez Lá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher, tomar cebola, banho de açude, almoçar A noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar A noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Que a gente pode se amar Só que a gente pode se amar Meu irmão e tio lá em Fortaleza, viu? Tá ligado aqui? Aqui é o estúdio Júnior BM Não é o BM Produções, né? Ei! Que nome é meu irmão? Vou ter que te ligar Tô numa boa, tô aqui de novo Pra que não saia, daqui não me vou Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo O ver se tem agora é começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Os que não saíssem Eu tinha razão pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, ei E o Aretinho, meu irmão, em Fortaleza E a sua esposa, Aurilene, né? Aurilene, Aurilene Tô aqui de novo Daqui não saiu, daqui não me vou Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo O dia que quer, pra recomeçar Doeu agora, não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofreste assim Não tinha razão pra cantar Mas eu corri na toa Não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda melhorar Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vamos embora um abraço especial A tua galera, amigos da farra Meu amigo negro do grau Divulgações Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonha um dia em se vir E se fala sério Pra que estourar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o jovem da alegria E se fala sério E se fala sério E se fala sério E se faz sofrimento E se fala sério Sofrimento E se mas E se muut was E se tornou E setaa Io Se um dia alguém mandou ser o que sou eu de gostar Não sei quem sou e vou mudar Fazer aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz Se sonha um dia em seme e se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Canto o chote da alegria Meu amigo Marivaldo Ferreira Conceição E a sua esposa Béssia, né, tá ligado? Tamo junto, nosso amigo Luciano Silva KKK Turismo, ligadinho Meu amigo Rec, minha amiga Lana Tudo ligado aí Já vai no rama em ritmo de São João Léo BM Produções Alô Conceição, aquele abraço Copina Grande, meu irmão Meu irmão, mas São José da Coroa Grande É muito irmão, viu? Tem Toritama Escrevi seu nome na areia O sangue, meu irmão, meu irmão O sangue que corre em mim sai da sua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então o que será esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então ela treinar e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró botando em muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado pra falar de amor Se eu canso, sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Me bate no compasso das abombas de paixão Ei, pra tudo vir Pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra tudo vir Pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra tudo vir Pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra tudo vir Pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Um abraço pra seu nosso amigo Lauro Lá do bloco Meu amigo Guinho Braga Nossa amiga Maurizia de Siqueira Meu amigo Yuri também E aí, pra cego ver que esse Jorge vai me largar E aí, pra cego ver que esse Jorge vai me largar Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração E bate no compasso das abombas de paixão Ei, pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra tudo vir Pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Ei, pra cego ver que esse Jorge vai me largar Acontecer Meu amigo Gilmar Show tá ligado também na live Nosso amigo também é LCD Bebidas, viu Que tá curtindo aí também LCD Bebidas O aconchego é diferente, viu Chega lá, você é bem recebido Você é... O cara é amigo, camarada, viu Vamos embora, nosso amigo Dene, Denise, Tainara e Lucas Simbora, meu DJ Agora o povo vai tirar o sofá da sala, viu Ei Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No embalo do amor No fogaréu de paixão Eu quero você Inteirinha pra mim Vem matar meus desejos Vem diga que sim Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar Me fez apaixonar Nossa amiga Você vai vibrar de emoção Vai vibrar de emoção Eu vou querer fazer amor com você Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar Me fez apaixonar Embora Edson da distribuidora Santo Antônio Dizendo que o santo tá mais Na mais alta altura lá Viu divulgando Giovanni Ramos Tamo junto aí meu amigo Aquele abraço Segura a galera de Siqueira Diz que tá dançando forró E tá moado Ei! Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturar o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E um belo quarentão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogando pro outro Eu já estava cansado E eu naquele voo Não queria deixar a menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Eu já estava cansado E eu naquele voo Não queria deixar a menina no salão Nossa amiga Edileno Lá de Conceição ligada também Alô Conceição Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturar o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova E um belo quarentão Nós caímos no forró Foi aquela agitação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Eu já estava cansado E eu naquele voo Não queria deixar a menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Eu já estava cansado E eu naquele voo Não queria deixar a menina no salão Simbora nosso amigo Léo Souza L.P. Modas E Alberto Silva Que está curtindo lá também Atenção aldeia Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agrada O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor Começa e não tem fim É um pouco que me faz arder Um desejo de querer Não mais parar E quando o coração bater Eu já sei que vou viver Sem só te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor É o que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero tudo que é o teu amor Quanto mais eu quero Quanto mais eu quero E a vida inteira pra te dar Todo o tempo é por Pra te amar 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 Alô, Edinho, Ketlin e Calvi Que tá cozinhando lá em Cucaú, viu? A galera de Cucaú ligado Nosso amigo Hinaldo Paciência também tá ligadinho, viu? Minha irmã Cidinha Ah, isso também patrocinou, né? Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tanto que não cansa de passar Quero tudo, quero teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero E a vida inteira pra te dar Todo tempo é corpo pra te amar 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 Minha amiga Bruna De Marquinhos, viu? Tá curtindo aí, Bruna Adelaide Bruna Eita, meu cumpadre Essa dá saudade de Xavier, viu? Eu quero que o senhor venha pra cá cantar essa comigo É Por que viver chorando por você? Ei, Xavier E tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu Sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Nossa amiga Rogéria Lembrando de Xavier Aqui, viu? Mesmo tempo bom Nossa amiga Mauriz e Paula Está patrocinando Parabenizando o Léo Pelo cenário, viu? Léo BM Produções Chega mais, papai Por que viver chorando Por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer É Nossa amiga Bruna Marcelo Obrigado, viu? Nossa amiga Arthur Tá ligada aí J.C. Baby Kids Rua da Levada, viu? Tá aí Nosso amigo Nosso amigo É Tio Ketlin De Kelvin Lá em Pucau Nosso amigo Distribuidora Santo Antônio Nosso amigo Geldo Baix Julio Joias Ei! Nevo do Grau também Tá ligado com a gente E tá ao vivo também Vamos embora Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou É o amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito o vício Não dá nem a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou É o amor Robão da gota Essa é a roupa E esse cenário Léo BN Produções Gostou Especialmente Para homenagear O São João Nordestino Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou É o amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito o visto Que faz a gente ir Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro Mas essa é pra vocês Mas essa é pra vocês Diretamente Léo BN Produções Gostou Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, 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 caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço No laço Do seu amor Tô preso Tô amarrado Meu coração se entregou Tô amarrado Tô amarrado Tô amarrado Tô amarrado Tô amarrado Nossa amiga Marie Lee Assistindo diretamente A Olinda Olinda ligada no canal Léo BN Giovanni Homes Em ritmo de São João Vamos faturar, né? Vamos faturar Vamos faturar Nossa amiga Edinho Lá de Cucaú, viu? É um dos patrocinadores também Nossa amiga Edinho Edinho Ketley e Kelvin viu, tamo junto aí é queria também agradecer a nossa amiga Mara Luziela que está curtindo meu irmão que está ligadinho tomando uma lá em Fortaleza tava aqui ao vivo comigo aqui numa chamada, numa mensagem pensa num cara rochedo é, meu irmão também lá em São José da Coroa Grande né, tá ligadinho também e lá em Campina Grande queria também aqui agradecer agradecer não né externar a minha a minha, como é que chama, indignação por causa dessa pandemia não teve o São João de Caruaru nem de Campina Grande né que é um dos maiores polos do São João do Nordeste e também Rio Formoso é a vice-capital Caruaru é a capital, Rio Formoso é a vice porque aqui é bom demais, vem pra cá próximo São João, vem pra cá pra Rio Formoso vamos embora faturar aqui rapaz tá ruim pra faturar é, é parecido mas não é não essa cidade aqui viu que tá aqui no no fundo aqui é bem parecido com o Rio Formoso viu essa cidade que eu amo nasci me criei sou siqueirense de coração amo meus colegas lá de Siqueira meus conterrâneos viu nossos amigos também da Praia da Pedra que é bem pertinho ali dá meia hora de Siqueira mas é perto dá meia hora mais é pertinho vai numa carreira é queria aqui vamos faturar né vamos faturar é patrocinadores dessa festa maravilhosa que vocês estão curtindo aí em casa pra poder isso aqui acontecer gente tem que ter alguém né pra nos ajudar porque não é fácil fazer uma live muita gente que foi fazer achou disse rapaz eu pensei que vocês fazendo uma live era fácil né né meu compadre Júnior a gente já fez as lives terça do brega já fez Júnior BM fez uma no no Facebook mas não é fácil não gente tem que ter alguém pra nos ajudar tem que ter a gente pra alguém pra patrocinar a gente e então aqui essa live aqui tá acontecendo por causa de Amigos da Farra que daqui a pouco vou dizer o nome de cada um dos integrantes viu que é uma é uma equipe maravilhosa é Claudio Pajéu professor Claudio Pajéu é o cachorrão da Lu batatinha da Wanda ali na rua da Levada viu pode comprar ali é tudo é tudo da família da nossa amiga Cris Vitorino é Júlio Joias gel do gás rei do pastel ioiô da carne nosso amigo Jones agradeço Jones pelo pelo recebimento hoje ali na sua na sua lojinha de carne ali né é tarimba né é loja o que vende é loja é KKK Turismo Léo BM Produções nosso amigo Luciano Silva viu tamo junto Léo BM Produções aqui também fazendo e também Ketley Kélvis e Edinho lá de Cucaú irmão do nosso amigo Jefferson já morreu vamos embora gente agora vou aproveitar aqui pra dizer os integrantes do grupo Amigos da Farra viu vamos embora tá por aqui calma gente calma integrantes do Amigos da Farra quem tá patrocinando essa live nossa amiga Cris nossa amiga Nilba professora Amanda professora também nosso amigo Tonho nossa amiga Preta Lúcia Luciana Biona Arilma Emárcia Zenilo Ana Hacker Lico Nenê e Rosiane viu que tá patrocinando aqui são os Amigos da Farra simbora meu DJ vamos de forró que o povo tá querendo dançar em casa daqui a pouco gente vai ter o Piseiro o Piseiro pra nosso amigo lá né é lá da do Lava Jato do Zal né do Delícia tão lá tomando um e tá querendo escutar um Piseiro nosso amigo do Urbano atenção meu DJ ao vivo é bem melhor se bora nessa pegada daqui a pouco viu vai ter o daqui a pouco vai ter o Piseiro morro no sul tem loura catarinense gaúcha paranáense moça das minas gerais eu quero ver uma lourinha suada no calor da vagueia dançando e querendo mais morro no sul tem loura catarinense gaúcha paranáense moça das minas gerais eu quero ver uma lourinha suada no calor da vagueia dançando e querendo mais vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão quando escuta a canção de Teixeirinha de emoção na garganta eu sinto nó ninguém segura a poesia matuta na voz de Chitãozinho e Chororó é Zezé, Luciano e Sérgio Reis é Leandro, Leonardo e Gonzagão é o Sul e o Nordeste se encontrando forrózando e vaneiro de coração pra coração vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão essa é pra dançar, viu? pra esquentar, né? que tá chovendo vamos esquentar ó, no Sul tem loira catarinense gaúcha paranáense moça das Minas Gerais eu quero ver uma loirinha suada no calor da vaquejar dançando e querendo mais forró no Sul tem loira catarinense gaúcha paranáense moça da Minas Gerais eu quero ver uma loirinha suada no calor da vaquejar dançando e querendo mais vamos juntar nossas forças de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão quando escuto a canção de Teixeirinha de emoção na verdade eu sinto nó ninguém segura a poesia matuta na voz de Chitãozinho e chororó é Zezé, é Luciano e Sérgio Reis é Leandro, Leonardo e Gonzagão é o Sul e o Nordeste se encontrando forrózando e vaneirão junto com o coração vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão vamos juntar nossas forças ai 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 de coração pra coração ai 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 orgulho não vale nada é forró e vaquejar junto com o vaneirão meu amigo Tavinho tá ligado ai viu nossa amiga Arthur de banda Urbana aquele abraço nosso amigo Tavinho Santa Catarina né essa música é é eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer vivo triste, abandonado sofrendo sem merecer pra mim não existe vés uma vida feita é é muito melhor morrer quando eu tinha quatro anos minha mãe adoeceu papai fez todos os esforços comprou o remédio e lhe deu pra minha felicidade eu fiquei na vontade não teve jeito de morrer é meu sertão só ficou eu e papai na maior lamentação pra me ajudar a sofrer não ficou nenhum irmão fiquei sem prazer na vida perdi minha mãe querida amendoou a perversão portanto que teve mãe só nasci para sofrer pra passar noite sem dormir faço dia sem comer sua cama é um chão o seu consolo é um pão como acha que ele vê eita vida tá pegado vou perto de mim mandando porque tenho pais novas a minha velha razão aumenta o meu sofrer se tiver de meus pais não vivia se empenando se eu tivesse mamãe não sofria tanto assim eu só tenho quatro anos meu Deus que será de mim aumenta a minha tristeza parece que a natureza está separada de mim um dia eu fiquei contente a noite eu sinto agonia a noitinha eu vou deitar na terra mora de fria e quando vou adornando com uma mãe me botando em uma calminha macia eu acordo e não vejo ela aí começa a chamar mas ela não me responde eu volto pro mesmo lugar de manhã procuro ela eu conheço uma fé aí começo a rezar esse mundo separado agora vou terminar peço pra não me despedar o seu abandonado agora vou terminar ei papai quem tem sua mãe dê valor viu simbora eita eu sei que você fala por aí que não e jura que é de pedra o seu coração mas na madrugada vem me procurar eu era só um lance e uma distração o meu corpo era sua diversão o nosso combinado era não ligar mas tá sendo falta da cama rodada ou pela casa do cheiro do amor no ar do cheiro do amor no ar caiu na madrugada e viu que tava errada tá esperado louca pra me encontrar então bebe vem me procurar eu sei que você fala bebe vem me procurar 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 lá o bm produções se inscreve no canal ativa o sininho e dá like viu dá like já vai no ramo sem ritmo de São João e aí e aí papai se é pra lá se é pra lá essa sua boca não mais vou beijar em orgulho de homem amor de mulher nunca vai mandar atenção vaqueirama de plantão equipe tá pegado calma algada nos manguezais tamo junto nunca pensei me engana tanto com a mulher como foi com você você pensou que poderia ir voltar me deixando a distorce mas uma dessas foi bem diferente não foi as amigas não foi o bater você abusou da minha conivência ficou sem perdão desfila com outro não tem cerimônia sai com meus amigos eu viro vergonha mas outra mulher ocupou seu lugar e o jogo virou você volta negosa porque estou na morra isso é papa nos olhos deixei logo de prova vida fora é um crime virei um xerife aprenda minha lei se rei pra lá se rei para lá essa sua boca não mais vou beijar em orgulho de homem amor de mulher nunca vai mandar se rei pra lá se rei para lá essa sua boca não mais vou beijar em orgulho de homem amor de mulher nunca vai mandar nosso amigo nosso amigo Marivaldo lá de Conceição ligadinho a gente vai acertar o dia aí pra ir aí viu Marivaldo eu, Júlio PM e a comitiva não tem cerimônia sai com meus amigos eu viro vergonha mas outra mulher ocupou seu lugar e o jogo virou ser voltado em goza porque estou na morte isso é papa nos olhos deixei logo de prova vida fora é um crime virei um xerife aprenda minha lei se rei pra lá se rei para lá essa sua boca não mais vou beijar em orgulho de homem amor de mulher nunca vai mandar se rei pra lá se rei para lá essa sua boca não mais vou beijar em orgulho de homem amor de mulher nunca vai mandar nossa amiga Vânia Barros tá curtindo se embora canta essa logo mais nosso amigo Júlio PM Atenção DJ Atenção DJ vamos se embora a gente mandar aqui um abraço especial a nossa amiga Rogéria Jamile né nossa amiga Rogéria Jamila é amiga Rogéria né desde o tempo de Xavier nosso amigo João e Júlia que está aqui né na rua da levada nosso amigo Noé viu que desde o começo Edson 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 tem um bocado de Edson no nome dele Noé marido da nossa amiga Juliette aqui tá assistindo aí tá curtindo Giovanni Ramos em ritmo de São João é nosso amigo Nurbano viu tá lá curtindo daqui a pouco Piseiro viu Nurbano é nossa amiga Marili irmã de Mauriz de Tiuí tá lá em Olinda curtindo tá com saudade se quer eita vem se embora minha amiga é nosso amigo Arthur nossa amiga Bruna Marcelo né Júnior que desde das terças do Brega que tá ligada com a gente desde a primeira do Facebook foi isso mesmo é nosso amigo é rei do MP40 alô rei do MP40 tamo junto aí viu nossa amiga Iraque nossa amiga nossa amiga Ivanildo e Ivan também que tá curtindo desde o início eu vi pedindo alô né tá aí curtindo sempre acompanha a gente também desde as terças do Brega nossa amiga Ketley Raniele que é a filha de nossa amiga Edinho né Edilene lá de Conceição ela disse que já tá quase picada é é é curtindo São João né não tem São João aí escuta um forró desse aí enfia o pé né um alô também a galera aqui do Olho d'Água né que ajuda bastante a gente né nosso amigo nosso amigo Rafael nossa amiga Marta Maria né nossa amiga Di aqui vizinha nossa amiga nossa amiga Bila também nosso amigo Bacurinha Luciano Silva que tá curtindo aqui viu tá ligado tá pegado nosso amigo Leque nossa amiga Rose Alana também tá ligada é e gente eu tinha convidado nossa amiga aqui Gesso Lima pra cantar os piseiros né mas só a gente passou um zap aqui convidou ele na verdade desde ontem mas só que infelizmente ele tá com uma dor de cabeça muito forte é acho que tomou umas demais ontem viu não é corona não viu gente pelo amor de Deus pra a saúde não vir aqui na casa do rapaz buscar ele tomou umas cachaça com a gente aqui tomou uns uísque forte acho que bateu na trave gente agora eu convido mais uma vez meu irmão camarada compadre né parceiro de longas datas meu amigo Júnior BM gente bora pra cá camarada pode cuidado com a terra aí viu vamos lá Giovanni essa live tá boa demais viu quem deram aí minha prima Mari Cleide dance dance eu já fiz de tudo pra não te perder briguei com o mundo lutei por você já chorei aqui trancado nesse apartamento e a saudade eternizando tudo no meu pensamento já virei a noite te buscando da minha janela já passei a noite desejando ter você aqui eu preciso desse amor comigo vou ficar com ela dá um jeito rasga o meu peito vem cuidar de mim nem que seja uma noite apenas cuida de mim dá um beijo faça alguma coisa cuida de mim vem cuida de mim vem me tirar dessa saudade pedaço de felicidade meu pecado meu prazer vem cuida de mim que sei de novo meu sorriso a eva do meu paraíso meu anjo azul meu bem querer vem cuida de mim vem me tirar dessa saudade pedaço de felicidade meu pecado meu prazer vem cuida de mim sei de novo meu sorriso a eva do meu paraíso meu anjo azul meu bem querer vem cuida de mim vem cuida de mim dá um beijo faça alguma coisa cuida de mim vem cuida de mim vem me tirar dessa saudade pedaço de felicidade pedaço de felicidade meu pecado meu prazer vem cuida de mim sei de novo meu sorriso a eva do meu paraíso meu anjo azul meu bem querer vem cuida de mim vem me tirar dessa saudade pedaço de felicidade meu pecado meu prazer vem cuida de mim vem cuida de mim vem ser de novo meu sorriso a eva do meu paraíso meu anjo azul meu bem querer Alô galera de aldeia Albert Silva Matheus Matheus é o Matuto do Frange Dance, dance Alô Rafa Diga logo que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber o que fez você mudar o que fez você mudar tão de repente o que te fez pensar na gente porque voltou aqui fala que você não me esqueceu que a solidão não doeu só em mim o que fez você mudar o que fez você mudar seu pensamento o que tocou seu sentimento porque voltou aqui valeu nego do grau eu não posso acreditar nessa mudança onde a fera vira santa e quer voltar pra mim será que foi saudade que te machucou por dentro que te fez por um momento entender de solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sou doença que não sara dentro do teu coração será que foi saudade que te machucou por dentro que te fez por um momento entender de solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sou doença que não sara dentro do teu coração é o bem em produções esse é moral diga logo que te trouxe aqui fala eu tô louco pra saber o que fez você mudar tão de repente o que te fez pensar na gente o que te trouxe aqui fala que você não me esqueceu a solidão não doa eu sou em mim o que fez você mudar seu pensamento o que tocou seu sentimento porque voltou aqui eu não posso acreditar eu não posso acreditar nessa mudança onde a fera vira santa e quer voltar pra mim será que foi saudade que te machucou por dentro que te fez por um momento entender de solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sua doença que não sara dentro do teu coração será que foi saudade será que foi saudade que te machucou por dentro que te fez por um momento entender de solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sua doença que não sara dentro do teu coração o que te fez por um momento é importante não sara não sara ouvir não é ou você cércela Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar, se foi sem me avisar, entendeu o valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer, se apaixonar, alguém vai doar você Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar, se foi sem me avisar, entendeu o valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer, se apaixonar, alguém vai doar você Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar Eu amo você, te perdoou outra vez Esqueço tudo que me fez, por amor, por te amar demais Pois quem ama fica assim, meu amor está em mim Vem trazer de volta minha paz Se for sonhar, se for querer, se apaixonar, alguém vai doar você Se for sonhar, se for querer, se apaixonar, alguém vai doar você Se lembrar, eu amo você Valeu galera, quero agradecer aqui a minha participação, o meu parceiro Javânio Quero agradecer ao meu irmão Léo BM, esse cara que está superando aqui nas lives né Se você não é inscrito, se inscreva aí no botãozinho vermelho Inscrever, né Ativa o sininho aí, porque amanhã, a partir das 2 da tarde Tem uma super live do meu amigo Gil Machou Esse cara que é estourado aqui em Rio Formoso, viu Ontem você teve a live do Alberto Silva Muita emoção rolou aqui na live do Alberto Silva, viu De coração, um abraço ao meu amigo Léo Souza Aí, produtor e patrocinador de Alberto Silva E hoje tem a live do Javânio Ramos em ritmo de São João E amanhã tem Gil Machou, a pressão do Arrocha Você não pode perder, viu A gente vai estar tudo ligadinho Nesse cara que é estourado aqui em Rio Formoso Gil Machou Simbora pra cá, Javânio Vem pra tua live, garoto Manda um abraço especial também, meu primo Rafael Que fez aniversário ontem, né A gente veio aqui comer o bolinho dele Pra cantar um parabéns Ele tá por ali, ele faz parte da produção aqui Né Simbora, Javão Obrigado, meu culpado, mais uma vez, viu Tamo junto aí É mandar um abraço aqui especial A galera do Tamandaré ligadinha, viu Nossa amiga Maria Jesus Todos estão de parabéns Curtindo diretamente do Tamandaré Nossa amiga Vânia Barros também Jéssica Maisa E nosso amigo do Urbano também A esposa Jéssica É... Tá... Tá de quarentena nosso amigo, rapaz É... Melhora nosso amigo no Urbano, viu E nosso amigo Mar também Tá aqui, viu Curtindo Nosso amigo Luciano Silva E toda a galera da rua de Júnior BM Viu? Então vamos embora DJ Atenção, toque, toque DJ É bom demais, Júnior Atenção, galera de Urbano aí, viu Mão se bate piseiro Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tal me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Se os boletos insistem em chegar A luz dá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar tracudo Eu vou tomar esse seu coração De pesa nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração De gelo e tomar com caixão Se eu virar tracudo Eu vou tomar esse seu coração De pesa nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com caixão Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Tô tão mal Se você se foi Sem dar tal me deu fama de boi Comprei 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 Esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar caputo Eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração DJ e tomar com o cajá Se o vício não matar, saudade mata Gente, mandar um alô especial aqui ao nosso amigo Mar, de Iracema Calçados Que está mandando um abraço lá para a Ana Esteticista de Maragogi Ele está lá em Maragogi curtindo o show, viu? Léo BM Produções, Geovânio Ramos, em Ritmo de São João, viu? Tamo junto aí, Mar, viu? Nosso amigo Ná do Céu também, de Rio Formosa aqui Está parabenizando aqui, Léo BM e Geovânio Ramos Também nosso amigo Nurbano Tavares, melhora para você, meu amigo e sua esposa Nossa amiga Noêmia Cavalcante Jéssica Maisa, viu? Também está ligada aí Jéssica Maisa É a mesma Jéssica Neves, né? É, não Obrigado, Jéssica Maisa E também um abraço especial à nossa amiga Jéssica Neves, viu? Que é colaboradora Diretamente dessa live também Pedra de Amolá, tudinho curtindo aí Um abraço para todo mundo Tati, Jacaré e Juninho Lá de Pedra de Amolá, viu? Jair Nossa, meio simpático também Bora, simbora, simbora Simbora de Piseiro Simbora Urbano Minha amiga Cris Rosiano e Salgados A vaquejada começou O paredão tocando As mina toda me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O Toregão Não importa nem se chama Mas foi onde puxa a mão Rabi torta Nem vinha quem ganhou Ó novinha minha escuta Essa nova tem se pensar Vou tá aqui no meu passado E vamo se fazer lá Volta logo, vai Volta logo, vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Volta logo, vai Volta logo, vai E vai quicando Rebolando no galope do papai A vaquejada começou O paredão tocando As mina toda me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O Toregão Não importa nem se chama Na conhota Puxa a mão Rabi torta Adivinha quem ganhou Ó novinha minha escuta Essa nova tem se pensar Vou tá aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Volta logo, vai Volta logo, vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Volta logo, vai Volta logo, vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Volta logo, vai Volta logo, vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Volta logo, vai Volta logo, vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Simbora vaqueirão lá de plantão Ei papai, é show, viu? Eita Minha amiga Cris, vai essa aí, viu? Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ele não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre vem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o cano do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o cano do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, nossa amiga Leila Roberta Aurelena Lima, viu? É a esposa do meu irmão lá em Fortaleza Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te peço que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando o cano do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá... O neném com a cara dela, libera ela Cibaramá, curtindo aí de Maragogi Tamo junto, cara Nosso amigo Jefferson Lima Eita, Lima forrozão, viu? Tá ligado Ei, meu compadre Léo Essa é a oferta especialmente da Léo BN Produções, viu? A cidade sabe que Jéssica se ama Nossa amiga Mara Luziela, viu? O teco das amigas Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Nosso amigo Neto Gol de prata Tá ligado Amara Luziela O teco das amigas Tem o olho d'água doido Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Nosso amigo Matheus Lá de aldeia Nosso amigo Beto Alberto Silva também tá curtindo aí Simbora Matheus Dá aquele abraço Irmã Nena Vamos simbora 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 Mandou um risole Mandou um salgado delicioso Ali na rua da Lua da Levada Só é pedir Encomendar A nossa amiga Rosiane Que faz parte dos amigos da Farra Um alô pra nosso amigo Rafa Motax Que tá curtindo aí Nossa live também Nosso amigo Ives Tamo junto aí Camarado Trabalhei um tempo com o Ives Pensa no cara bom Nosso amigo Matheus Mais uma vez aí Tá curtindo Eita A irmã Nena Tá curtindo também Nossa live Um abraço Irmã Nena Nossa amiga Alessandra Também Que é tia do nosso amigo Matheus Matheus é o Matuto Tem um programa lá No Instagram O Matuto sem a tampa Do Frand Mandaram dizer aqui Matheus Não tem nada a ver com peixe Foi nosso amigo Júnior PM Vamos simbora De sucesso aqui Daqui a pouco gente Daqui a pouco a gente vai fazer Dois Arrochas Tô em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela Ela é lá grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é lá grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim E porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar porra beijando Gente, obrigado mais uma vez Por essa live maravilhosa Por você estar curtindo Obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Léo BM Lembrando que amanhã Tem gente uma show A partir das duas da tarde E essa aqui é pra amigos da farra E todo mundo que tá curtindo Luciano Silva Que é louco Bora Você terminou com ele E tá chorando É água com açúcar Oh, meu amor Alô, meu reformoso Cidade maravilhosa De canto Ah, que a água Acabou Alô, meu reformoso Amo de paixão Só o meu amor Que coincidencial Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Dá um dó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção Melhor que eu Fala, meu formoso Antes de desistir Antes de desistir Do amor Tenta o meu amor Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas tem uma opção Mas tem uma opção Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Essa é minha cidade maravilhosa Rio Formoso Um abraço a todos Meus conterrâneos Que estão ligados aí, viu Abraço, Rio Formoso Amo de paixão De coração Junho BM Léo BM Também se naturalizaram Rio Formosense, né Tamo junto aqui Misturado Fazendo a alegria Do povo Obrigado, gente Que coincidência Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se afaga Um no outro E dá o nó Eu sei Você quer desistir Mas tem uma opção Melhor Alguém Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Não vai embora Sem um beijo Um abraço Um abraço Um abraço a toda galera De Rio Formoso Minha cidade maravilhosa Toda cidade Circo Vizinha, né Que tá Tá ligado na live Também Mas essa cidade É que eu amo De paixão Meu amigo Tudo e Campina Grande Tamo junto E misturado Aí, viu Meu irmão lá em São José Eu saio Meu beijo Meu beijo Atenção amigos da farra Pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a erra Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha Alô, dona Terezinha Também é de Rio Formoso Dona Terezinha Mãe de Júnior BM Eu saio Eu beijo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a erra Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque Te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Ó, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Nosso amigo Ives tá ligado aí Nosso amigo Mar Um abraço especial pra Paulo Henrique lá de Maragogi Nosso amigo Alberto Silva Do fracasso fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Foi covardia minha Ó, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Até salvei o seu coração Até salvei o seu contato com o amor Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Ó, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela é o meu lugar Gente, obrigado mais uma vez Chegamos ao final de mais uma live Léo BM Produções, né? E Geovano Ramos em Ritmo de São João Com a participação do nosso amigo Júnior BM Eu agradeço a todos que patrocinaram essa live Que ajudaram de alguma forma essa live acontecer, né? Se dedicaram para ajudar o amigo Geovano Ramos Amo minha cidade de coração Amo o Rio Formoso E vamos agradecer a cada um dos patrocinadores Nesse amigo Cláudio Pajéu Amigos da Farra Batatinha da Vanda Cachorrão da Lu Rei do Pastel Yo-Yo da Carne Nosso amigo LCD Bebidas Nosso amigo Nosso amigo Tavinho Que é do Rei dos Pastel, né? E principalmente Nossa amiga Cris Queiroz Que deu a maior força, né? E nosso amigo Léo BM Que produziu toda essa festa aqui Para vocês aqui, viu? O cenário É para lembrar o nosso São João Que infelizmente com a pandemia não teve Mas hoje a gente trouxe um pedaço Do nosso São João para vocês É, tradição nordestina todos os anos E um abraço a meu irmão lá em Fortaleza Meu irmão lá em Campina Grande Meu irmão em São José da Coroa Grande Em Toritama Minha irmã que está bem pertinho aqui de lado Viu? E um abraço especial a Léo BM Produções Obrigado meu compadre mais uma vez Amanhã duas horas Gel do Gás Nossa amiga Júlia e Joias também, viu? Patrocinou essa live E Cacacá Turismo Nosso amigo Luciano Silva, né? Obrigado gente Até a próxima Se Deus quiser Em breve Estaremos de volta com a Terça do Brega Dia 7, né meu compadre Júnior? Com o convidado especial Dia 7, Terça do Brega E amanhã a partir das 2 da tarde Curta aí o nosso amigo Gil Machô, viu? Um abraço especial Gil Machô, Alberto Silva E tchau Que Deus abençoe cada um de vocês E todos que estão aqui presentes, viu? Até a próxima Se Deus quiser Valeu gente! E aí 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 E aí